Muito bem, hoje nós estamos aqui em prol de algo muito importante. Por que importante? Todo mundo já está sabendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E o ser humano, nessas horas, tem que aparecer realmente para buscar benefício, para buscar algo mais para aquele povo. Isso apesar ou não seria diferente. As entidades filantrópicas do nosso município também colocou a mão na massa. A Saúr também. Bom, o que é essa campanha? Essa ação solidária é uma parceria da Saúr com algumas entidades do município. O Rotary está nos apoiando, o CTG. Então, temos vários pontos de coleta no município para estar fazendo arrecadações dessas doações, roupas, alimentos, água, colchões, cobertores. O que vocês puderem contribuir será bem-vindo. A destinação desse material será uma parceria solidária da Carvalima. A Carvalima, em parceria com o Rotary, está organizando a logística do transporte. Então, nós vamos estar recebendo as doações nos pontos de coleta. Está destinando ao CTG, que é um ponto maior, para a gente fazer a separação dessas doações, porque as doações têm que ir para lá de forma prática, separada. Então, a gente está recebendo tudo aqui, está separando as roupas, por exemplo, o que é roupa, o que é cobertor, o que são forros de cama. Então, separa roupa infantil, separa calçado, por numeração, se é masculino, se é feminino. Então, a gente tem esse trabalho ainda para estar fazendo, desenvolvendo lá junto com o CTG, parceria e voluntários. Mas o que a gente queria pedir agora são as doações, realmente. Para quem puder estar contribuindo, trazendo para cá, ou levando para o CTG, ou então entregando na Medical Center, o pessoal do Escoteiros está organizando junto com a Medical. Lá, eles estão com um ponto de coleta também. Então, a gente está pedindo a ajuda de vocês. Obrigado.